Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, que delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Pipo, você vai se machucar, Pipo Pipo, você vai se machucar